É, estamos aqui no assunto de T9, sem gerar uma taia. Damos uma volta aqui na barragem com o Jonas Petro. É, o arpeito de moradores está com oito ônibus, porque ela não sangrou, ela está sangrando. Muita água aqui na barragem. O Jotis está aqui, mostrando aos amigos do Giro de Notícias. E o pescador, quem é? Mostra o pescador aqui. E tem o pescador aqui, ó. Nossa amiga aí, pescador, está guiando o G Notícias, Jonas Petro. Para mostrar aos amigos do Giro de Notícias. É, o Gió de Notícias é sempre vindo hoje. E o Gió de Notícias. E o Gió de Notícias.